Música Agora vai começar o baile dos Capuleto, o baile mais incrível, conhecido em toda Verona. A minha tia preparou tudo, cerveja gelada, muita música, muita mulher bonita, olha só. O programa de hoje é especialmente sobre carnaval. Esta encantadora festa que sempre nos alimenta de histórias, encontros e desencontros, novos e velhos amores, paixões que podem durar apenas um instante. Tudo embalado pelo ritmo das batucadas. É também ao som da cuica que as mulatas viram rainhas, enlouquecem os homens, encantam gringos. Com a força do seu gingado, elas arrebatam corações por onde passam. Mas afinal, que borogodó é esse? Música O cinema brasileiro não fica de fora dessa festa. O ano começa e novas produções estão com seu olhar atento, voltado para todos os enredos das escolas de samba. O salgueiro sai na frente, escolheu o cinema para desfilar na avenida. E onde tem cinema, tem câmera rodando. Procuraram me ensinar e eu procurei aprender. O Edidá foi o primeiro chefe de ferragem, fazia o Portela na época. Mas será que é fácil filmar no carnaval? No meio da multidão, em plena confusão, é possível recriar toda essa alegria e ainda ser feliz? Antes de começar a fotografia, eu perguntei a ele, você sabe sambar? Você sabe dançar forró? Você sabe dançar frevo? Se você não sabe, você não pode filmar um carnaval. O fato é que o samba faz parte da nossa história. Brasileiros são sambistas por natureza. Quem nunca deu uma batucada na caixinha de fósforo ou na mesa de bar que atire a primeira pedra? Podemos até mesmo dizer que o samba mora em nós. Talvez eu nunca vai encontrar mesmo esse samba que mora em mim. Essa busca é para o resto da vida. Todo samba que se preze tem a sua musa inspiradora. Outras vezes são elas, as divas, que transformam o samba em pura emoção. Por isso comigo hoje aqui no estúdio, Elza Soares, musa inspiradora de dois longas. Eu acho que esse filme, esse longa, ele veio com muita história de uma menina peralta, de uma guerreira, de uma mulher que sabe que há vida ou talvez não saiba nada. É carnaval, é hora de brincar, cantar e dançar. Na sua revista do cinema brasileiro. Elza Soares é tema de dois filmes. Elza, dirigido por Isabel Jaguaribe e Ernesto Baldam, que está estreando em festivais brasileiros. O filme traz Elza Soares interpretando canções de seu repertório ao lado de grandes estrelas da MPB, como Maria Bethânia, Paulinho da Viola e Jorge Benjó. Mais perto dessa deusa, não dá para falar mais de nada. Mais perto dessa deusa, não dá para falar mais de ninguém. Já a mineira Elizabeth Martins prepara o longa-metragem provisoramente intitulado Elza Soares, a voz do Brasil, em que ficção e realidade se fundem, retratando a vida, a obra e o processo artístico de uma das nossas maiores divas. O preparo espiritual é que o teu pensamento seja sempre bem, altamente positivo. Você acorda de manhã e agradeça, obrigada meu Deus, bom dia, eu te amo. Hoje eu tenho a honra de estar ao lado dessa diva, Elza Soares. Nós vamos falar sobre carnaval, música, brasilidade e cinema. Elza, querida, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui na Revista. Obrigada. Fiu? Você, assim, eu sou sua fã, assim. Acho que nós somos, então vamos fazer assim também. Vamos fazer reverência. Vamos, que o seu programa é um programa que eu assisto com carinho, porque a gente aprende alguma coisa. E a gente fala tanto, né, sobre cinema. Você agora vai entrar com dois filmes, não um, dois filmes sobre você e um misto de documentário. Me conta um pouco como é que surgiram esses convites. Elza Soares, quem te viu, quem te vê. Uma coisa meio assim. Porque a gente, quando é criança, a gente sonha com tanta coisa, né, de chegar em algum lugar. E quando eu fui convidada pelo Gonzaga para fazer esse documentário com a Isabel, ela tinha feito o documentário do Paulinho da Viola, né? Certo, é verdade. E eu adorei. Foi emocionante, gente. Eu acho que tudo que fala de você, entendeu? É muito gostoso, é muito válido. Principalmente quando você escuta só falar bem. E de pancada já estou cansada, já falaram muito, né? E quando você vê tanta gente te elogiando, prestigiando seu trabalho... Cantoras como Elza Soares, como Dalva de Oliveira, como Billie Holiday, são pessoas que incomodaram da melhor maneira. Eu tenho um longa que está sendo feito pela Elisabeth Martins. Nesse longa, ele vai buscar muito mais a Elza, né? Porque aí vem contando do tempo de criança, minha história, minha vida, porque eu acho que a minha vida, apesar de ter sido pancadaria, ela é muito rica. Já não sinto saudade, saudade de nada que vi. Cinema e Carnaval é uma mistura que sempre deu samba. Mas este ano o cinema foi parar na Avenida e a Avenida foi parar no cinema. Enquanto o Salgueiro desfila o enredo O Rio no cinema, o produtor do Ponto Cine, Tiago Sales, convidou três diretores do 5x Favela, Manaira Carneiro, que assina o roteiro, Wagner Novaes para dirigir Rodrigo Felha para fotografia, para realizarem juntos o documentário Salgueiro apresenta O Rio no cinema. O que vai ser hoje exatamente? Mais imprevistas com... É, com dois personagens. Eu entrei aqui em 93, mas já tinha trabalhado antes em outra escola. A gente filmou muita coisa sem saber o que a gente ia ter. Que filme era esse que a gente estava buscando? Porque as coisas iam acontecendo e a gente não podia deixar passar. A gente tinha que registrar. Então a gente foi filmando. Vamos filmar e agora não. Agora a gente já sentou, enfim, a gente já tem o filme que a gente quer. É um filme muito de beleza mesmo, de imagem, né? Já uma coisa natural do carnaval. E uma coisa também de beleza na parte do áudio. Eu falo beleza quando a gente está aqui fazendo essa entrevista. Escutando serra, escutando batidas de martelo. Isso já é o carnaval. O carnaval nosso é o som da bateria. A cada dia tem uma evolução. A cada semana tem uma evolução também, entendeu? Então a gente tem que acompanhar isso e é muito rápido. O cinema não é assim tão rápido. Esse carro aqui, a gente acompanhou desde quando estava no isopor, sacou? Aquela mão, aquele tridente e tudo mais. A gente acompanhou até os caras botando a estrutura dentro, porque isso vai ter movimento, entendeu? Você primeiro filma, primeiro você tem que fazer a produção, que também demora, depois filma, depois edita, ainda tem que finalizar. Então é um processo que é extremamente lento comparado com o carnaval. O cinema, esse trabalho de produção que tem a escola de samba, tem muito a ver também com o cinema, que são parecidos, só que um vai ao vivo, o outro você grava e tal. Mas é bem semelhante toda essa questão aí de tema, de roteiro, né? Você imagina aqui esse quadro, aqui esse, 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 porque você também tem um tempo, né? Um filme eu acho que é o quê? Uma hora e pouco, às vezes. A gente tem lá uma hora e vinte de desfile. Então você tem que contar esse filme seu naquele percurso, só que o nosso é 360 graus. A bateria vem representando tropa de elite, quer dizer, o filme, né? Quer dizer, um quadro que é o livro do Carioca, que é o morro de Orfeu, né? De Orfeu da Conceição. E assim, tem várias coisas. A Lapa, a Madame Satã. O Abdelas é um carro que representa a Cinelândia, naqueles tempos idos lá, daquele glamour da Cinelândia, né? São cinemas ali, passa essa ideia de cinema onde se passou grandes produções, não só nossa, como do lado de fora. Ele tem uma tela de LED, aonde a gente vai passar cenas de filmes e coisas do carnaval, do cinema, né? Que a gente tá abordando na tela e ao vivo interagindo o público. Onde está, diz aí, Carlota Joaquina veio descobrir. O cenário é perfeito, de braços abertos. Sobre a Guanabara o filme mostrou maravilhosa chachada Sobre a direção do Redentor, do Redentor. A gente vai usar muito metalinguagem, porque a gente vai mostrar o que o carnaval tá falando de cinema, mas o cinema já falou de carnaval. E a gente vai traçar um paralelo entre eles. Por exemplo, o carnaval, ele é uma indústria. Tu vê aqui, tem um cara soldando ali, e outro martelando ali, e cada um tem sua função, entendeu? Não é uma experimentação, a gente não tá pegando a câmera, não um filme de oficina. A gente sabe o que a gente quer. Porque meu pai ficava na bronca, ele dizia, olha, você vai estourar essa garganta, esse negócio de, ah, esse gemido não dá pé. Aí, bá pra lá, bá pra cá, bá pra lá. Surgiu, falei, pô, esse negócio dá swing, né? Como é que foi pra você, assim, ir fundo nessa tua história, assim, e torná-la um filme, né? Pra muita gente ver. Como é que foi, você, com as suas descobertas? Teve um momento que eu me recusava muito. Quando se falava do Mané, então eu queria dizer, não, eu não quero fazer nada. Que venha falar do Mané, muito embora é difícil. Todo mundo fala sobre isso. Mas eu não queria, porque foi um período bem dolorido. Porque veio o momento de falar do meu filho. Quando veio falar do Garrinchim, então ali eu me debulho, digo, gente, eu não quero falar nesse período, mas eu começo a falar da mulher, de uma menina, de uma lavadeira, de um operário, de uma negra, entendeu? Mulher. Eu tinha tudo pra não vencer nesse país, mulher, negra, pobre, entendeu? E você chegar, onde eu cheguei, chegar a ser a cantora do milênio, pela BBC de Londres, então eu acho que eu sou uma vencedora, não posso reclamar. Eu só tenho que dizer a Deus muito obrigada. Vou fundo mesmo, e o filme está sendo bem caprichado. A gente foi roubada em São Paulo, que foi triste. Não brinca. No aeroporto levaram mais de 30 horas de gravação minha. No aeroporto levaram. Levaram tudo da gente, então tudo que estava gravado, eles levaram. Não sei o que eles querem fazer com isso. Só tem algumas coisas minhas peladas, mas já viram, chega de boa. Então vai virar, vai virar. É um perigo. Muitos filmes já foram feitos sobre o carnaval e durante o carnaval. Mas como será que é filmar durante o carnaval ou recriar cenas tão específicas que todos têm na memória? Filmar no carnaval é como entrar no olho de um furacão, entrar no meio de um antissunami, porque você não tem controle de nada. E dentro dessa parafernália de imagens e edições, você vai descobrir o que interessa para o teu filme. Quando eu vou sair para filmar o carnaval, eu acho que a primeira coisa que eu faço é me dar conta que eu não vou filmar o carnaval na sua essência, em todos os seus vértices. Vou filmar um específico carnaval que vai ser construído para aquela emoção, para aquele personagem. E, além de tudo, entrar no ritmo dele, ou seja, sair dançando com ele. E para sair dançando com ele, você tem que ter uma equipe pequena, você tem que ter uma equipe sincronizada, uma equipe unida para não se perder no meio daquela multidão. Uma equipe que está sintonizada, que ela vai entrar no buraco do furacão, que ela vai entrar no campo de batalha, que ela vai filmar uma guerra. E tem que estar preparada com a logística de guerra. Mas uma guerra da felicidade, uma guerra da alegria, uma guerra da vida. O que é o carnaval para você? O que é que te remete? O que é o mais antigo dessas lembranças? Eu já tive uma revolta muito grande no carnaval. Eu achava que o carnaval era pão e circo, que é a maneira que eles têm de enganar o povo. Toma, vai para lá, todo mundo dança, esquece da miséria, da dor, esquece do salário mínimo, safado, esquece tudo. Mas depois eu falei, gente, espera aí, eu acho que o carnaval, se você souber lidar com essa festa, é uma festa, é a festa da carne, carnaval. Samba linda, eu sou a mocidade dependente do padre Miguel. Tem algum samba enredo que você lembre que seja uma coisa que te... Muito, né? Que é o Salvo a Mocidade, que o Luiz Reis fez para o... O que era isso? O Salvo é a Mocidade, Salvo é a Mocidade. Que ficou o grito de guerra da Mocidade. E tem o Mãe Menininha, tem vários sambas, acho que eu fui a primeira mulher a puxar samba enredo na avenida. O que você puxou? Bahia de todos os deuses, dei a vitória para o Salgueiro. Qual era o samba? Bahia, os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. És a rainha da beleza universal, minha querida Bahia, muito antes do império, foi a primeira capital. Querida, tudo de melhor para você, para os dois filmes que sejam também um sucesso fora tudo que você faz. Obrigada. E obrigada a todos vocês que participaram desse documentário. Com carinho. E é você. É isso aí. Tchau. Você sabe que filme é esse? Dá uma olhada. Até já. E aí E aí E aí E aí Entre em contato com o programa e mande seus vídeos para o Revista do Cinema Brasileiro. Quem sabe o seu vídeo pode ser o próximo escolhido? Filmar no Carnaval teve essa aventura de entrar numa avenida sabendo que todas as prioridades são dadas para a escola passar. Então a gente não tem privilégio nenhum a não ser o fato de terem aberto a porta para a gente entrar ali naquele lugar e sair atrás do que a gente queria. Então, levar safanão de cara que organiza a escola, né? Isso era muito comum porque os caras estão ali tendo que seguir um tempo, né? Tendo que seguir uma organização que eles se prepararam um ano todo com esse comprometimento e aquela equipe ali ao mesmo tempo com um ator contando uma história porque dentro daquela história do Carnaval real havia uma história do nosso Carnaval. Por outro lado, essa pressão e essa vitalidade do acontecimento ela nunca poderia ser igualada se a gente estivesse reproduzindo. Obviamente que depois de fazer aquele grande evento dos planos grandes nós fomos reproduzirmos no espaço menor o que a gente achava que tinha que ser mais bem elaborado ou mais bem construído quanto a olhares, trocas, né? Isso a gente fez depois. O Carnaval sempre foi um manancial para o cinema. O Carnaval é uma coisa brasileira. As cores, a movimentação, as pessoas, as histórias, o clima que acontece durante o Carnaval e não é à toa que muitos filmes usaram o Carnaval como pano de fundo. Aventuras no Paraíba é o segundo filme de longa-metragem, Aventuras no Paraíba. Quase que 20% no final do filme é todo que se passa durante o Carnaval. E foi uma experiência incrível, porque na verdade ali eu me virei para filmar no meio à realidade, mas uma ficção intervindo na realidade e aí termina a realidade intervindo na ficção e se mistura em uma loucura. Eu tive um contato grande com a Mangueira. Eu filmei durante dois anos todo o processo de feitura do Carnaval. Aí depois eu levei esse material na época para o Wilson Cunha e ele deu a ideia da gente usar aquele material como base documental, mas trabalhar uma ficção em cima que resultou no Joana e Marcelo. Teve também não só o Carnaval do Rio, a gente visitou o Carnaval da Bahia, de Salvador também. A gente teve a oportunidade de filmar lá, fazer quase que um duelo entre carnavais, Carnaval do Rio e de Salvador. Esse mês, duas estreias reafirmam a ligação entre samba e cinema. É aquele conjunto, a beleza, a forma de se vestir, tem uma postura. É muito mais que o samba. o samba em forma de pessoa. A nudez é o grande conflito central das passistas. Por quê? A nudez no simbólico é a intimidade. Se tem alguém nu na sua frente é porque quer intimidade com você. E não é o caso das passistas. As passistas estão ali como personagens do Carnaval, personagens do mundo do samba. Então é uma vida muito conflituosa e o conflito principal eu acho que é a nudez e essa grande oposição entre o glamour do Carnaval e a vida do dia a dia entre os Carnavais. A batalha pela sobrevivência. A maior parte delas tem uma vida muito simples, muito humilde. Então elas de deusas viram seres comuns que ninguém reconhece como mulatas na rua. Antes entendia-se que mulato era uma cor e hoje virou uma profissão. O mulato é show. Eu trabalho com a arte. É um personagem. Dandan, samba, gosto muito disso. A gente fez um corte nos personagens. A gente escolheu personagens de gerações diferentes, escolas diferentes, vivências diferentes e eventualmente antagonismos. Na verdade, você tem vários pontos de vista que vão se construindo num raciocínio que se complementa ou se confronta conforme a experiência e o ponto de vista de cada uma. E logicamente, muito samba no pé, pontuando todo esse projeto. O samba que mora em mim é a alegria de te conhecer. Qual é o samba que mora em você? É a alegria da minha família. Qual é o samba que mora em você? Mangueira. É, a vontade de trabalhar. A minha história é importante. Se demorar mais, você esmanhece aqui. Ninguém vai embora porque a história nossa cada dia, cada minuto e cada hora vai ter um pedacinho de história. O samba, pra mim, ele não é só a música. Ele tem muito, muito a ver com a minha capacidade de me relacionar com pessoas. Tem muito a ver com a capacidade de respeito e ética, porque o samba tem ética. Independente da formação de escola, independente da classe social, o samba tem um ensinamento pra mim. Gosto de ser conhecido porque a pessoa que é conhecida nunca é esquecida. Ficou muito claro pra mim que o meu personagem é o Morro. E, na verdade, o que me leva a chegar no Morro é a minha busca pelo samba. E essa minha busca pelo samba é a busca por pessoas e por histórias. Então, quando você junta tudo isso, eu não estou buscando uma história. É por isso que não tem nome os personagens. Eles não têm nome porque eu não tenho a pretensão de fazer pequenos curtas, pequenos encontros. Não ir para a avenida foi uma escolha que eu fiz antes mesmo de saber exatamente qual o título do filme. E antes mesmo de saber qual a cara final que o meu filme ia ter. isso era uma decisão que eu tomei lá atrás porque eu tinha uma certeza. O samba que eu tinha que eu estava buscando não estava na avenida. O filme tem uma cadência muito grande na montagem. E ele é... Conforme você vai vendo as histórias sendo contadas, ele é, de certa forma, um samba enredo. Ele tem um momento da concentração, ele tem um momento em que as coisas explodem, o carnaval vai chegando devagar. E ele, no final, termina na dispersão. É, dispersão. E agora, o resultado da nossa enquete. Que filme é esse? Com Fernanda Torres e Evandro Mesquita, o filme é Gêmeas, de 1999, dirigido por Andrusha Waddington. Do gênero suspense, com o roteiro de Helena Soares, o filme é baseado numa história de Nelson Rodrigues e tem Breno Silveira na direção de fotografia. Você também pode participar do programa enviando os seus vídeos para a produção. Visite o nosso site, estamos cheios de novidades. Eu te conheço. E para terminar, você fica com um clipe de filmes brasileiros com cenas de carnavais de todas as épocas. Aproveite. Tchau. Até semana que vem e um lindo carnaval. e um lindo e um lindo carnaval. E um lindo carnaval. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri